Você já precisou de um socorro emergencial? Talvez seu carro já tenha quebrado no meio de uma estrada e você ficou aliviado quando chegou a ajuda de um guincho ou mecânico. Em outros casos mais graves, quando alguém sofre algum acidente ou passa mal, é realmente uma bênção poder chamar uma ambulância e ser socorrido prontamente. Há, porém, situações menos dramáticas na nossa vida em que também precisamos de socorro. Pode ser num momento de dificuldade financeira, numa crise de ansiedade, problemas conjugais. E quando você atravessa essas situações complicadas, onde você costuma procurar ajuda? Geralmente, fazemos o que todo mundo faz. Pedimos conselhos para os amigos, fazemos uma busca no Google, contratamos algum especialista. Não que essas coisas sejam errado, mas esses recursos não são suficientes para resolver todos os nossos problemas. Os livros de Salmos da Bíblia mostram que quando o rei Davi precisava de socorro, a sua primeira opção era o Senhor. Veja uma de suas orações. Nós agimos errado quando recorremos a Deus somente depois que todas as alternativas não funcionaram. Eu sei que o Senhor é misericordioso e, apesar da nossa teimosia, Ele continua nos amando e nos socorrendo. Mas nós podemos evitar muito sofrimento se buscarmos a Deus em primeiro lugar. Então faça como Davi e crie o hábito de orar antes de tudo. Conte ao Senhor tudo o que está acontecendo e como você está se sentindo. Infelizmente, a oração não é muito valorizada na nossa sociedade porque parece que não estamos fazendo nada. Mas a verdade é que, quando nós oramos, estamos deixando Deus trabalhar em nosso favor. E é maravilhoso perceber que após alguns minutos diante do Senhor, suplicando pela Sua ajuda, Ele coloca paz em nosso coração e nos dá sabedoria para sabermos o que fazer. Por isso, não despreze o poder da oração, porque Deus ainda realiza milagres na vida de quem crê. Na oração você encontra forças para lidar com o problema e recebe a bênção do Senhor para as Suas decisões, conforme está escrito na Bíblia. Confie no Senhor de todo o seu coração, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as Suas veredas. Eu sou o pastor Antonio Junior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Deus te abençoe.